Eu nem preciso me apresentar, vocês sabem quem é Hardest rapper, life não popa, vocês sabem como é Mato todos os rappers, nem que venham mais de 100 Eu só respeito Hernani, não respeito mais ninguém Pois outros rappers, estão todos ultrapassados Alguns vêm dar-me pelo chi Outros rappers abanam o rabo Se não é blefe, se não é papo Rappers, príncipes ou sapo, viram memes lá do sábado A gang do norte me chama nabo Come, limpa a boca, usa o guardanapo Fresh, tu deve, dress, apanha só o trapo Mangolês, dizem que tu flota gato São tantos cornos que te chamam o rei do gado Deus disse-me o que é meu, está guardado Se não há tia em jogo, brada, eu não trato Catch me irirapum, barga lá no papo Come, daigo, sou batata, tornato Switch, já estou em multiplex Next time eu não me copo, pois isto é vez vez Fly e não me passa o copo, pois eu vou ao job às três Garantir o fim do mês, posso repara até esta seis Cenas, esquema, apanha só o esquema Next time estou em dondo, num stand em coma cenas Flying high tipo um pom, mar é mole sem molema Quanto mais velho, melhor, I'm still hot Tipo Neima, Emma, real? This is how I feel, não meto com rappers que se vendem por notinhas de mil And I be celebrated sem samba, só ouvindo em Brazil Give me the beat, then I kill Legendary to Pozil Get it? Shish, and I came from the ghetto Já estou na área sul, estou em shockwave com chiqueto And I'm popping drugs, eu não fumo e nem injeto Só cospem piadinhas, só os rappers, Gilberto And I run this town, nem sequer me perco Legendary boy, you can't call me Deco Kevin OG controla o teu beco O puta anima, tipo, a tapa no esquento Being real, who spit like me Shlala, desliga PC, cause I'm still doing me Isso não terá um fim I'm shiny cause I got a blink Nem sequer sou is Dean Brother, eu já te dei o pin Let's get it Talent ain't enough, the album's coming Brr We go We go We go We go